João Lucas deixa o Galdezano ir para trás, olha para a área, descola o cruzamento, o Bruno Mezenga ajeitou, bateu para o gol, explodiu na marcação, voltou para ele, goooooool! O jogo foi muito difícil, a gente sabe da importância que teve esse jogo, na luta ali embaixo do rebaixamento, uma luta ali em cima na classificação, então é um jogo importantíssimo que foi para nós, uma vitória muito importante de todo o grupo, que mostra a força do nosso grupo, é sempre muito difícil enfrentar a Inter de Limeira lá, mas a gente com todas as dificuldades, a gente conseguiu vencer e, cara, agora é olhar para cima, a gente sabe que distanciamos um pouco ali de baixo e pensar no outro objetivo que é essa classificação. Mas a bola sobra agora com o Gegê, olha o Bruno Mezenga girando, ficando de frente, toca essa bola na esquerda com o Neto, trouxe para a direita, bateu para o gol! Gol, goooooool, laço! É sempre difícil jogar fora de casa, ainda mais contra o Ituano lá, eu enfrentei algumas vezes o Ituano ali, sei o quanto é difícil jogar, e a gente vai com tudo para vencer, a gente sabe da qualidade do grupo, a qualidade deles lá, o grupo deles é um grupo que está embolado para caramba, onde eles também lutam pela classificação, então a gente vai em busca dos nossos três pontos, a gente espera trazer esses três pontos para casa, para a gente ficar mais perto da nossa classificação, né? É um jogo difícil, o Elano tem a semana toda para trabalhar para a gente fazer um grande jogo lá.